Olá Sr. Leandro Teodoro Ferreira, agora Coordenador Especial Legislativo. O senhor ganhava até maio 13.219 por mês, quando na realidade o seu salário base deveria ser de 2.219. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o senhor passou a ganhar 16.432. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara por ter enganado o Ministério Público e feito a mim de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não.